Ora, bom dia a todos. Espero que estejam bem. Fazemos este vídeo somente para alertar-vos e deixar algumas recomendações. Acordámos às 4h50 da manhã e encontramos a sala e uma das divisões da casa que nós designamos como escritório e sala de orações completamente desarrumada, suja e pronto, fomos alvos de um assalto em que nos levaram todo o dinheiro do mês, das compras levaram todos os documentos da casa inerentes à casa todos os documentos inerentes a nossas questões pessoais o computador de trabalho tudo o que era documentos tudo mexido, tudo desarrumado infelizmente não levaram a palavra de Deus infelizmente pronto, sem só caixas aqui, nada mais tudo desarrumado todos os documentos levados os meus livros estão aqui graças a Deus pronto, que eu uso para ler e a palavra de Deus mas o computador foi documentos pessoais foram documentos da casa foram dinheiro das compras foram tudo desarrumado completamente tudo desarrumado não ouvimos barulho nenhum fomos para a cama eram meia-noite levantámos-nos às 4h50 da manhã sala toda completamente desarrumada completamente desarrumada até acho que comeram está aqui a mesinha nós quando fomos para a cama arrumámos a sala toda damos um jeito e deixámos aqui pratos parece que tiveram a comer a televisão e o descodificador não levaram olha, são coisas que nós raramente usámos nesta casa que em ver televisão não levaram não sei se não tiveram tempo se foi uma questão de peso deixaram um descodificador da zap ok tudo sujo tudo sujo tudo sujo tudo sujo não ouvimos barulho nenhum pronto fomos para cá quase à meia-noite levantámos às 4h50 e entraram entraram aqui pela varanda com tudo completamente sujo e pronto cerraram entraram por aqui bem são verdadeiros artistas só temos que desejar sorte Deus lhes abençoe lhes faça mudar de postura estamos bem de saúde eu e a minha família pronto e o resto vai se resolver se os quiser tomem cuidado e que Deus lhes abençoe até já te